Então na ultima parte que a gente estava nos preparando para atacar o Kruger, né, e por falar nele, eu não tive escrito que eu sou o exército aqui para baixo. Hummm... Neste caso eu acho que eu vou ter que descer ali. Boa parte do exército é tudo calango aqui, né, o Guardians não tem nada. Eitaí, eu acho que você consegue cuidar dela sozinha. Acho que você tem que cuidar dela sozinha tranquilamente. Repressora no Transformer? Pode ser. Tá, calma aí. Só para ajudar a minha bagaça aqui. Ataque esse cara aqui. Chutar todo mundo dessa cidade? Não ainda. Destrua os inimigos! Destrua os inimigos! Esse aqui vai correr também. Não! Não, foi eu. Meu pai destruiu! Bom, de qualquer forma então. Agora a gente pode só chutar eles daqui. Eu sou victorious! Ok. E aí, terrível. Pode colocar... Ahn... Com isso aqui, ataduras cerimoniais. As ataduras usadas para mumificação são embebidas em um líquido de embalsamento. E as fortalezas garantem maior proteção contra tudo, exceto os projetos dos mortais. Vai, nice. Aí você aqui pode colocar... Põe aqui do Vaz do Canop, porque eu já coloquei tudo de combate já. Tá, eles vão pegar as cidades ali embaixo. Não tem muito o que eu posso fazer. Aí Roberto Carlos vai trazendo minhas unidades aqui de substituição. O que eu hatei vai ficar sinistramente forte. Para a gente terminar de levar essas unidades. Tá, aqui em cima a gente destruiu a Tileia também, né? Na última parte. Estou até pegando as cidades deles aqui para pegar... Bastante recrutamento. Tem bastante coisa para construir aqui. Espaço, caramba. Então eu vou aproveitar isso com certeza. E Arthur, beleza? Boa noite. A vida do outro está terminando de recrutar, né? Você também está. Esse daqui também vamos lá para os lagartos. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Tenta ajudar seus amiguinhos ali antes que eles liberarem os anões. Que provavelmente eles vão querer liberar os anões. Você precisa de trupe fresca? Crumble! Não. Não. Só a morte se espera. Decreto. Por enquanto pode deixar esse aqui. Que eu vou passar depois para a mandagem de Necrarka, né? Só tem que chutar essa galera aqui depois. E aí é de boa. Alguém que eu não mexi ainda? O Roy Roberto Carlos já foi. Você também já foi. O nosso Necroteto continua machucado, né? Tá, beleza. Fora isso de construção dos lugares. Antóquia. Faz em Antóquia a muralha. Tem um negócio para aumentar o movimento também, que é útil. Doida pedra mina, pode colocar a muralha. Eu nunca joguei, mas sei de tudo sobre o jogo. Normal, quando eu não jogava também, quando eu não tinha PC de Warhammer, eu ficava vendo mil vídeos. Sabia um monte de coisa, mas eu não jogava. Pra quem não joga, eu acho que até consegue ver coisas que quem joga por muito tempo, eu acho que não consegue nem ver. Porque tá tanto tempo acompanhando o conteúdo já do jogo, que aí consegue pegar coisinhas aqui e ali, mesmo sem jogar. E Spicer, boa noite, tranquilo. Eles vão correr agora, né? Só tem calango, não dá pra peitar de frente. Onde esse cara está indo, velho? O Benjamim e o Ouriço do Mar. A Arca também, não sei o que ele tá fazendo da vida, velho. Queria uma pizza, ó, louco, mas não comeu pastel hoje já, velho. Ele pede um pastel de pizza. Já faz os dois. Pastel de pizza, velho. Nunca comeu? Acho que é tomate, orégano, queijo. O que mais que vem? Por favor, meus guerreiros. Vem a causar problemas terríveis. Peraí que a gente já luta isso aqui Hierofante Coloca a força da arma Sim, eu preciso pegar Praga Skaven, como descobriu Tem um exército para isso? Duvido muito Mas eu preciso Tem um exército 9 mil Quero que fazer um negócio de crescimento aqui Pra acelerar o processo de level 5 Que vai ser bem útil pra gente Não, você está em atacado de quem? Acho que ele está em atacado dos piratas Do gente gentil aqui embaixo Loucaço Aranesa Mil graus O O leurs do sangue O oeste Força Talvez Alguém Lá Algum Irreversible! Quem diria que os últimos defensores serão os últimos defensores? Exatamente. Eles têm a oportunidade de me impedir de chegar no HXR, velho, porque depois que a gente chegar lá é unlimited power, né, velho? E eu não sei se essa facção tem marco pra lá. Tomara que tenha, o que seria legal. Assim, toda facção tem, na verdade, mas eu queria um marco especial, né? Porque sim, eu sou especial. Tá, vamos pegar aqueles calangos ali. Pode acertar a galera aqui atrás, ó. Vamos pegar essa cidade quase agora, então ela não vai estar forte de projeto nem ferrando. Sacrifice-los! Sacrifice-los! Acertar!", Do�! O porão! Passá tudo pra mim! Não fiz aí! Ahn pegma! Agora apareceu sacanha para atacar em vez. Só essas unidades então Arthur, mas é o que eu te falei, a facção já tem essas unidades, então é só se montar desse jeito que você quer Agora uma facção só com isso, eu duvido que você vai encontrar, porque os orcs tem uma variedade muito completa de unidades Estou louco bicho, pode ir a explodição Essa labana aqui causando na minha vida O meu caminho! O meu caminho! O meu caminho! Corta a almas, consegue dar um... É que nem precisa, pode ficar tirando lá atrás, viu? Tá de boa, o rei terrível aguenta Pelo menos por enquanto ele aguenta Nos artesanos O meu caminho, está vivo O meu caminho! O seu caminho! Conhecido, o seu caminho! Você vai estar vivendo! O que você quer? Traga o meu Fariot! O que é isso? Tá bom, tá bom, tá bom Pra vocês, chega mais aqui O meio é quase nosso em Portãozinho Lá dessa galera pode ajudar ali na plantaria Portão destruído, devidamente É hora de adentrar O que que tem aqui? Banda de Kalang, vamos lá fazer uma visita É, sofreu bem torto, né? É, sobrou pros homens lagarto marizar Porque eles estão no meu caminho até o Nagashizar E também porque eles me atacaram Atacaram meu vassalho, então me atacaram Indiretamente O que é isso? Ou você vai me atacar? Não, não. É isso aí Para descer aí E aqui Ele vai descer aí Ele vai descer aí Participar pela parte O que é isso? O que é isso? Eu morro E cumprimento Aí Khaliding Vou chamar as cavadeiras de mucilom ai É só pegar Só a sombra do gagão E a sombra do gagão Come daqui Salamaduíos voltar Demorou mas Deu as caras O proxy goenta ta segurando aqui firme e forte o portão Só deixa o lanceiro brigar com ele que ele corre Vou incomodar um pouquinho aqui essa galera agora Eles acham que eu não estou vendo eles juntando 47 arqueiros aqui né Receba Você pode voltar aqui meu querido Acabou em Só lançar essa fura aqui rapidamente Que ainda funciona Só quase tempo de vida mas Já dá uma força Ok Vamos Vou liberar Orc Tem umas facções de orcs que tem influência vampírica Essas eu teria interesse de vassalizar Mas a monte aracnas não tem Até onde eu lembro Se eu não me engano é a do Eu servei o reino e o Patrion Só preparar agora pra gente Conseguir aí pegar as cidades aqui debaixo e partir pra cá Mas boa parte dos exércitos do crookers já se foram Sem problemas Caça bar pode até pro level máximo Achei hein Se bem que não Calma aí Ainda não tenho dinheiro Que negócio caro amigo Mas esse daqui ajudaria só pra Recrutar os cavaleiros do grau aqui né Não sei se eu pegaria essa unidade Eu teria que construir uma dessa aqui pra liberar um desse só Prefiro ter só a invocação mesmo Sei lá Tá, nosso herói Gunther Vem pra cá Não, Lua Tortinha não tem influência vampírica não E aí Legião, beleza Live começou quase agora Deixa eu ver Esse aqui não tem não Aqui ó Lança cheia de sangue Influência vampírica, tá vendo Mas ele é vassal do Gringor Então eu não posso pedir vassalagem Esse aqui também não é O Gringor muito menos Não, nunca teve influência vampírica não Sempre foi as facções pequenas de orcs Algumas delas, nem todas Nossa, eu não consigo fazer nenhum item roxinho ainda Falta mármore Falta mármore Aqui falta vinho Aqui tem tompeiro e animais exóticos E aqui eu posso Cajado de açoite do resplendor Vai ganhar a habilidade de exílio Vou fazer isso Vamos lá Cajado de açoite do resplendor Todos ao redor do portador dessas armas São subjugados pela aura majestosa emitida por elas Isso aqui vai pro nosso primeiro hierofante O mais brabo Que tá aí vivo até agora Mas porque vai ser bem útil pra atacar os skis Essa habilidade aí Isso, prepara, Sertosa Que os skis vão vir full putaça aqui em cima da gente Tá aqui Um turno pra liberar os os teus gigantes Ok E no próximo eu pego a minha legião terrível De verdade agora Os itens roxinhos sempre é top Só que Falar uma coisa Esse negócio de criar item Veio dos reis da tumba Quando lançou no 2 Esse negócio veio dos reis da tumba primeiramente E o negócio de criar item dos anões É muito melhor Porque até os sets verdinho e azul Eles fazem um combo muito bom entre eles Do rei da tumba Parece que é tudo item solto Tirando os roxinhos Tá ligado? Mas o dos anões é maravilhoso O set azul O set verde O set roxo Muito mais legal ter vários sets Pra você equipar os carinhas Em vez de item perdido Tinha tantas expectativas pra você Império Strigoi E você me decepcionou em todas É, o Quick sumiu pra variar Crocker passou o carrinho nele Sacrifício escamoso Nossas tropas atravessaram Vão às selvas Nos confins do mundo Afim de expandir Nossas esferas de influência Quando se depararam Com um vilarejo De homens lagartos tribais Naturalmente Eles se aconvordaram E imploraram por misericórdia Devemos sacrificá-los em prol do nosso futuro Sacrificá-los Nem liga o bicho Até alcançaria aqui Mas eu preciso atacar essa patrulha primeiro Tá, faz o seguinte Ataque esse cara aqui Ele vai recuar Eu não alcanço a cidade ainda Então aqui Vem pra cá Tá na hora de libertar o Kraken Aqui agora Opa, tem um marco aqui Uh, armadura pra construtos Guardação de uxabites Capacidade de um monte de uxabites Ero titã, esfinge Caralho Eu quero Só level 3 Que isso Nem ferrando que o cara tá aí Não, não é o Quick não Nem ferrando que ele É pegadinha Canal boom Ah, se não apareceu Deve aparecer já já As vezes dá um delay Sei lá por que Bom, então aqui a gente vai pegar E mandar essa galera tudo embora Tchau Aqui é a hora da legião terrível brilhar Porque os orcs não tem esquema de lealdade Porque, sei lá Os orcs obedecem a um orc maior Normalmente o orc maior É o líder da facção Não tem por que ter lealdade Ah, então Seja bem-vindo de volta, Quick Surpreendentemente você chegou no momento que eu citei seu nome Realmente estou surpreso Até precisa passar mais duas unidades Passa a catapulta E o espectro maldito Que eu ia ficar com dois aqui Beleza Agora a legião terrível está terrivelmente terrível Olha isso aqui Quero ver quem peita Vou deixar até o rei terrível fora do gregão Porque ele fica mais estiloso Inclusive eu acabei de lembrar que eu tenho que abrir o programa de notificação Tá, o rei terrível já está terrivelmente terrível Só tenho que mudar aqui Porque Acho que eu vou pegar outro porta-almas No lugar de um desses aqui Vai ficar dois porta-almas E depois eu vou colocar mais construção também No lugar de dois desses aqui Tá, a gente alcança o Pregs Cave já? Alcança O Xabit não conta como agressor em circo Então Vamos com esse aqui Esse cerco não será gostoso de ser feito Mas é necessário Você colocou para compartilhar a inscrição? Ou você marcou sem querer para ocultar ela? Porque tem isso Mas o grande livro de grudges Apareceu Ainda está foda Agora pelo resub de 3 meses Posso chamar de quick ainda? Porque eu costumo chamar de quick agora Se eu estou mudando de nick eu fico perdido Não sei de onde quero atacar Que aqui as torres vão machucar a gente De maneiras Que vocês nem imaginam Pregs Cave Level 5 provavelmente Nossa, velho Vai ser uma dor Aqui teoricamente tem menos Mas se eles ativarem essa torre aqui Tá bom? Vamos ficar todo mundo desse lado aqui Que aí ativar menos torre Teoricamente Eles vão querer defender esse lado aqui E aí tem menos torre para atirar na gente Muita torre Muita torre Muita torre Muita torre Mais ostentos Muita torre Mas não Tem que botar o seu Para dar uma força Eu não vou poder culpar muito Porque eu estou tudo dando para a faculdade Para a concursos da PM Foi uma alta ter subido por tanto tempo Cara, não esquenta Se preocupou com o que eu não Resolve seus problemas da vida A live não é prioridade Adoro a presença de cada um de vocês aqui Mas nunca deixem de fazer as coisas que tem que fazer aí pro futuro de vocês pra ver live, gente Por favor Da hora que você vai ser PM, mano Super apoio Da hora, tamo precisando de uns PM bons aí, velho Tá, vamo vir pra cá É, tá vendo o canhão de relâmpago A melhor arma Já passo pra cá, carruagem Fica aqui só pra vocês estrairem o canhão pra mim ali Vou deixar de trabalhar pra ver minhas lives aí, é foda Isso aqui é dedicação Ah, essa torre machuca muito até a herói, velho Você tá doido Deixa o meu herói em paz Uh, eu tinha esquecido esse pequeno detalhe só Nossa, ainda bem que ele jogou num lugar muito fraco Porque, meu amigo, eu tinha esquecido completamente da bomba Eu só ouvi eu assumi e falei, fodeu, perdi o exército inteiro Tá, vem pegar o atacarador aqui Tá, meus arqueirinhos Só tem aquela praga de pistola, tá enchendo o saco Vai lá, acaba com ela Mas deixa o meu herói em paz, velho, caramba Que foco é esse Saudades de Warhammer Warhammer é maravilhoso, né A torre tá virando nossa, beleza Beleza Niç, niç, niç Niç, niç Niç, niç Niç, niç Invocation! Invocation! Tá bom, eu entendi que você virou pro meu lado, mas não precisa me matar não Fogar amigo, machuca Já desistiu do XCOM? Não é que nem que eu desisti, é porque eu gosto de jogar com mod Eu acho que se eu tentar jogar com mod só foi um estresse, porque teve a atualização do jogo com a do Kimera Squad Usou todos os modos que tinha lá que a galera não toca faz tempo Tá, buta, sai daí, vocês vão morrer Tá, puta que rapeste querendo atenção aqui né Vamos resolver esse problema É uma praga tempestuosa ali, mas é de espada de escudo, então tá de boa O que é que ficou? Foi, invocado Solta cá Aí, velho O mestre do Skopo Vai fugir, Scion Vem pra cá Vem cá múmias, pega o portão pra mim aqui Respeitar meu erro de 100% na XCOM, obrigado Que torre que ta tirando na gente ainda? Todas as torres tão com gente Aqui a gente pode entrar, liberou geral Já ta vindo aqui umas pragas tempestuosas Vamo atirar nelas Por favor A nossa fecha bitch eliminou lá o catapulta deles Já fez o trabalho Se eu pressiono aqui você amiguinho Tem um resílio pra mandar aqui nessa galera Vamo mandar o famoso golpe ING YANG Atenção gente, esse golpe eu chamo de ING YANG Olha lá, WOMBO COMBO ING YANG É o nome do golpe E os dois erraram, obrigado Vai ficar bonito Tem uma catapulta aqui sozinha Vamo nela O XAB está vivo ainda Surpreendentemente O XAB O XAB Deixa a torre destruir tudo ai O XAB 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 Tem quantos de vinte de magia acumulado? Ah, no momento tinha quarenta e quatro Opa, acho que... É... não foi follow novo, pelo visto Porque não deu a pressão da notificação Ali ó, a câmera aqui, pegadinha Tá, vamos ocupar isso aqui que eu preciso pra fazer a missão Temos um livro agora, hein Pegamos o quinto livro de Nagashi A ordem finalmente foi restaurada em Nehekara Mas muitos anos passaram até que o reino voltasse a florescer Sob o jugo de Alcadzar, a seita mortuária era vigiada de perto E suas pesquisas foram interrompidas Afim de evitar uma repetição dos horrores de Nagashi A paz reinou por muitos anos Até Nagashi se tornar uma lembrança fugídia de um passado obscuro Agora a gente ganhou mais capacidade de guarda da tumba Carruagem esqueleto E mais um exército pra gente poder recrutar aí Que é maravilhoso, né? Já ganhei bastante level quatro aqui também, ó Com um monte de coisa, nossa, delícia Que delícia, cara Apenas isso que eu digo Já veio com tudo que eu gosto Pode colocar o sol púrpura de novo O que que você perdeu? A gente pode trocar pro guarda da tumba, né? Por que não? Por que não? E aqui... Você pode recrutar aqui, ó Os teus gigantes Pega dois desse Pode ser Acho que pode ser Aqui falta ter muralha Aqui muralha não tem Pode melhorar esse Muralha em Lucchini Sartosa Cadê você? Que tá velejando aí E aqui em Miragliano A gente vai recrutar outro cara Vou pegar outro desse aqui Já vai começar com o Paracete Espiritual Pode ser Põe aqui Reanimar mortos já Mestre dos mortos Reposição Aí pega a carruagem Pra começar Múmias Um por cento da Prestes a descarregar Boa noite Antecipado talvez até amanhã Ok Vai lá, Mabler Lembre-se de carregar o celular Lembre-se de carregar o celular Ah, deixa eu ver se tô devendo algum nome de general Porque... Acabei de recrutar um ali, né? Deixa eu ver aqui a fila de pedidos De vocês Com seus nomes extremamente Criativos, né? Por exemplo, aqui ó O próximo é o Passinho do Faraó É o próximo Então, cura Vai ser o Passinho Do Faraó Já que não mandou o nome próprio Só mandou o título, então Passinho do Faraó Tá lá O próximo é o Pimba Opa, você voltou, né? Tava devendo um herói também Que era o... Ahn... Herói Mago, não Mandaram um WAMU WAMU Então tá aí, o WAMU Deixa eu dar concluindo aí também pra não esquecer Aí... Aí pediram um herói Mago Herói Mago Eu tenho que achar aqui pra... Pra pegar... Pode mudar essa daqui Tá, quem eu não mexi? Não... Não... Mão de Nagash também já foi Tá emboscada aí esperando E aqui a gente pode roubar a tecnologia Destrói! Os herói Mago Estão começando a ficar decentes Os herói Mago É só a gente começar a brigar Que aparecem as unidades boas Tá, deixa eu passar a Quatar Pra Irmã de Necrarca Que é da província deles Quatar Aí eles se viram aí pra construir Já ajudei a defender O que é isso aqui? O que é isso aqui? Morgain Vojnuk Uma cavalaria Manda com o resgate de herói O Kwik Senão eu me perco na fila de pedidos aqui Esses pontinhos aí de resgate de herói Tá, acho que é isso O Wikt provavelmente vai querer atacar a gente nesse turno É o que faria mais sentido A gente perdeu um arqueiro aqui nesse cara E depois eu substituo um desses aqui Nossa conversão tá totalmente machucada Mas temos 3 full stack combatendo o Wikt aí Que tem quantas cidades? Deve ser 3 Que tá tudo devastado ali 3 cidades, ele tá com a província da Stara inteira Compreensível Zen, por curiosidade Onde você baixou o launcher do Total Warhammer Que suporta essa coletânea de mods? Já que o normal não suporta Pelo que você me disse no passado Então Legião, você pesquisa no Google aí Você coloca Caedrin Com K Caedrin Mod Manager E vai aparecer um link do Github Do Github na verdade Aí nesse Github você baixa o negócio E aí você vai executar por esse Caedrin Aí vai executar pelo launcher normal Nossa Sartose comeu Era perseguindo o cara de pra morrer Decepção Hum Hum Foi humilhado O link nos fixados do Discord, você colocou o do Kaedeng lá E qual o canal que está para o legião achar fixado? Que eu nem lembro Tratado de paz Eu aceito, vai para os meus vossos parar de te encher o saco Ok Você pode colocar a força da arma Miragliana poderia melhorar sua guarnição, mais ainda Vai liberar mais hosteiros gigantes no próximo turno No próximo turno também libera meus esqueletinhos Esqueletinhos é, mal de dizer, porque os bichos são gigantes Faz o seguinte, tira dois arqueiros Pega mais duas guardas da tumba Tem bastante rato para cortar em dois Aqui pega mais uma também E a gente ataca o Kwik no próximo turno Tá Rei terrível é hora de mostrar o quão terrível seu exército está Só atacar aqui com o Monji Nagashi primeiro Poxa, mas você não está naquela facção não Você já morreu para o Kruger aqui, não fiz nada não Deixa eu ver, buff para a carruagem Alcanço de movimento para todos os personagens da facção Guerreiro Lich, destruidor de terras Deixa eu pegar essa aqui Viajante desvivo, des... sei lá Desmorto? Não, desmorto não Desvivo Desvivo existe? Morto vivo Viajante morto vivo Nenhuma terra é tão remota, nenhum lugar está além do alcance Alcanço de movimento mais 15% para todo mundo da facção Linha de visão mais 12% Vamos lá Então agora a gente coloca o rei Roberto Carlos aqui, né São tantas emoções, bicho São tantas emoções Vem para cá o rei terrível Vamos enfrentar uma guarnição de 9 Um full stack e um quase full stack Tá, esse daqui pode colocar para o Shabit Olha a máquina Eu acho que vou deixar você controlar o exército, hein Mas por favor Por favor, cuide do rei Roberto Carlos, ele é importante Tá, vou mostrar aqui a legião terrível no seu... Não no Splendor ainda, que a gente tem que recrutar alguns construtos, né Mas tá no auge possível do momento aqui Tudo que a gente poderia colocar de legião terrível está colocado Então na frente da legião terrível Pera aí, só colocar esse cara aqui com a carruagem, né Na frente da legião terrível Na frente da legião terrível temos o... O mais mais, né Que vocês já conhecem Nosso queridíssimo rei terrível E agora toda a nossa linha de frente Toda a nossa linha de frente está uniformizada, bonitinha Com a legião terrível Olha que beleza Que coisa linda, não? Que coisa linda Muito bonitinha É... Alguém mandou mensagem sem texto, pelo que parece, né Tá, vamos indo pra cima aqui Vamos lá, rei terrível É hora de tacar os arabes nos inimigos Eles são antigrandes, né Me parece que brilho Vai pegar esse dinossauro ali, ó Vamos lá, pinta-me Vem agora Vem agora Tarqueiros Vamos atirar nesses camaleões Só bora Me cancelou minha magia, me derrubaram Me derrubaram aqui, ó E aí, pessoal do YouTube Passo aqui para pedir vosso like Que se inscrevam no canal Tem vídeos todos os dias E se puderem, venham assistir os lives diárias Aí, ó Lançaram a braba Primeiro mensagem séria que eu recebo nisso aí, hein Queria falar não Dá um debuff aqui Muito monstro brigando Muito para... Nossa aí, terrível Isso aí, pode atirar ali bonitamente Tem quatro que você pegou de onde aqui, né Você parece que eu preciso lançar a cura, velho Mas esses caras não deixam andar, velho Você tem que parar o Dactyl aqui Consegui andar, é um milagre Aê Procurem todo mundo Vem pra cá Puxa a beat Está morrendo aí, sai fora Então eu vou alcançar essa magia ali Eita aí, vai, eita aí, velho Eles foram encher o saco do meu porta-almas Eu não preciso de três de vocês Perdendo tempo com essa galera aí, não Pode voltar você aqui Machucado já Se eu soubesse que teria sido assim Não sei se eu soube Devo tocar o Dactyl aqui Para ficar ipeira Não sei se eu soube A porcê Não sei como esse Atenção! 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 Falou Quick! Boa noite! Valeu pela presença! Seja bem-vindo de volta! Boa sorte nas suas provas! Estão por vir! Preciso de ajuda aqui... Aqui... Boa sorte nas suas provas! O que? Qual é o meu problema? O que? O que? Atenção! Fazer o heim. Derruba esse cara aqui. Volta vocês todos. 39 de vidro cidadão aí. Ainda tá vivaço. Vamos pegar a ruagem e vai base, adeus Quem está chegando mais dinossaurinhos? Sem putaria! Já era A horda de mortos-vivos avança mais um pouco Rumo a Nagashiza Cadê a lua? Ali é a lua A lua Agora do que que é o que aqui que está vindo de guarnição Não faço a menor ideia Seguraram bem, tanto de dinossauro que teve aí D.J.I. segurou bem Preciso de mais lanceiro Só estou com dois lanceiros, cada vez estou com quatro Essa galera que estava brigando com dinossauro aqui apanhou horrores Percegue? Vai ser dois espectros malgitos para perseguir Esses grupos todos aqui, aqueles ali já eram, mas esses aqui Vambora Não tem nada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Achei que fizendo o grupo maior ali Espero que o maldito está passeando Três aqui Vou jogar os caras para linha desse jeito Vou somar esse grupo aqui de sete Acho que já está bom Três, dois Zero, acabou Vou jogar os caras para linha desse jeito Vou jogar os caras para linha desse jeito Vou jogar os caras para linha desse jeito